E hoje o Tevoz está aqui na praça do bairro Jardim Paraíso Sambra em São Joaquim da Barra. A gente vai falar sobre um caso violento que aconteceu na noite de quinta-feira aqui em nosso município. Um jovem de 28 anos acabou agredindo o próprio irmão com golpes de faca. E este homem acabou chegando a óbito aqui em nossa cidade. O jovem de 28 anos que acabou matando o próprio irmão acabou preso. A Polícia Militar de São Joaquim da Barra foi a chamada, agiu rápido e conseguiu prender Everson dos Santos, acusado de ter assassinado o irmão Edson dos Santos de 41 anos aqui em nossa cidade. E todos os detalhes sobre esse crime violento você fica sabendo agora aqui no Tevoz. A gente foi chamado via o 9-0 a comparecer ao local lá, informando que teria uma desinteligência entre familiares. No local dos fatos a gente constatou a vítima já ao solo, com uma perfuração de faca no tórax. Foi socorrido a Santa Casa, porém já chegou em óbito na Santa Casa local. O acusado, o autor, teria evadido do local e dispensado a faca. A faca foi localizada no galinheiro ali do lado da residência e o acusado foi localizado na pracinha no mesmo bairro, onde foi detido e conduzido ao plantão policial para a elaboração do flagrante do crime de homicídio. Testemunhas relataram o motivo pelo qual esse homem acabou matando o irmão? Então, a testemunha que teve do fato apenas declarou que eles já adentraram a residência um xingando o outro e aparentemente, segundo ela, foi motivo fútil, que vai ser investigado pela polícia civil. E a gente está aqui na rua José Galdino, aqui no bairro Jardim Paraíso, Sambra, e é nesta casa aqui atrás que a gente vê que os dois moravam, tanto o autor desse homicídio quanto a vítima. E a gente está aqui com a moradora, inclusive, que presenciou todo esse fato, a Vânia, né? Vânia, como que foi isso? O que aconteceu momentos antes desse homicídio? Eles começaram a discutir aqui fora. Aí o Nenê falou que ia matar ele, matar o Edinho. Aí ele entrou quietinho lá dentro, ele entrou quietinho lá dentro, pegou a faca, Aí ele passou, foi para cima do Edinho e socou a faca vendo o coração dele. E o motivo? Eles não chegaram a falar o motivo desse autor? Não. Faz tempo que ele estava planejando isso aí. Eles brigavam muito? Discutiam muito os dois. Vamos, a gente pode entrar para ver onde que tudo aconteceu? Você mostra para a gente, por favor. E a gente está aqui na parte de dentro da casa, onde tudo aconteceu, aqui no bairro da Sambra. E a gente vai mostrar exatamente aqui nesse corredor que a agressão aconteceu. E ele foi encontrado aqui neste canto. Quando o socorro chegou, ele estava já machucado com essa perfuração, com esse golpe de faca na altura do peito. Foi isso, Vânia? Ele levou uma facada no peito? Uma facada. Uma só. Aí como é que foi? Você viu, chamou a polícia, chamou a ambulância? Eu pedi socorro aqui para o vizinho, o vizinho chamou, não sabia o nome da ambulância, ligou para a polícia. Quietinho que ligar para eles, né? E depois disso, Vânia, a polícia chegou rápido, conseguiu localizar, no caso, o autor desse homicídio, que é o Everson, né? É. Ele não estava aqui nessa hora, o que matou. Pegou ele lá perto da pracinha, pegou ele. Estava na passarela. Estava na passarela e tal. O que ele era seu? No caso, os dois, né? O que ele era seu? Cunhado. Como é que a família viu essa situação, no caso, uma situação triste, né? Como é que vai ser daqui para frente? É, entrou em desespero, né? A irmã, ela está na vaso do remédio, ela está. Depois de ter cometido esse homicídio e ter agredido, no caso, este homem de 41 anos, aqui dentro desta casa, neste corredor, a faca utilizada no crime, ele jogou aqui, neste galinheiro. Que depois a polícia militar conseguiu localizar a arma deste crime.